No chat aparece alocação no âmbito da saúde, em particular relativo ao HIV, tuberculose e alocações também para a malária em países cuja situação política atravessou uma transição particularmente estática durante este período. Que efeito é que isto poderia ter nas exigências de cofinanciamento, no novo ciclo de atribuição de subsídios? É a pergunta na caixa de mensagens. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Ibanário sobre fundos correspondentes e iniciativas estratégicas. Podem ouvir este Ibanário em inglês, francês, espanhol e português. Basta clicar no botão para a interpretação, no fundo do vosso ecrã, para escolher a vossa língua, que preferirem a apresentação e a gravação em todas as línguas serão gravadas e distribuídas e disponíveis. As gravações do Ibanário e dos anteriores já estão disponíveis na nossa plataforma. A online protestação fará uma revisão dos fundos correspondentes e iniciativas estratégicas do período de 2023 e 2025, relativamente a tudo o que diga respeito àquilo que foi referido anteriormente na caixa de mensagens. Também teremos tempo para um período de perguntas e respostas. Portanto, convidamos todos os participantes a colocarem quaisquer questões que desejam na caixa de mensagens. Recolhê-las-emos e serão abordadas durante esta formação. E assim vou dar a palavra ao responsável da divisão de investimento e vamos começar então com uma revisão dos fundos correspondentes e iniciativas estratégicas para o período de 2023 e 2025. Tenho a palavra. Muito obrigada. Irei fornecer uma breve revisão e depois passarei aos meus colegas para que abordem todos os vários fundos correspondentes e cobrir todas as várias iniciativas estratégicas no próximo diapositivo. Portanto, quando falamos de investimentos catalisadores, há três modalidades que usamos para abordar e complementando, no fundo, com o que tem sido realizado, nomeadamente, em relação com os recursos domésticos, para incentivar os recursos aumentados no sentido de aumentar a inovação e a priorização, assim alavancando os investimentos nucleares. Assim, estas três modalidades são, estas três partes, são os fundos correspondentes, iniciativas estratégicas e abordagem multipaíses. Vamos abordar os fundos correspondentes e os fundos disponíveis relativamente aos vários países selecionados, relativamente à programação da alocação para o país, prioridades estratégicas, e, assim, pretende-se saber o que acontece em termos de alocação para o país. A abordagem multipaís acontece através de um calendário diferenciado. O próximo diapositivo. Com breve revisão do grande ciclo, quando avançamos para o futuro, quisermos fornecer uma perspectiva dos investimentos neste ciclo, nas barras cinzentas, em relação às verdes. Temos, realmente, um maior enfoque de investimento, em torno de uma castanha de investimentos, em relação aos investimentos complementares, ao nível do setor privado. Portanto, constatam aqui que os fundos correspondentes colocam um maior enfoque neste ciclo. Próximo diapositivo. Este slide é uma revisão de cada uma das prioridades que foram aprovadas pela direção nas diferentes modalidades que essas prioridades irão utilizar para que haja implementação. em conformidade, também podem ver que aqui este ciclo tem componentes associado com cada prioridade. Para maximizar o impacto, podem constatar nas colunas a vermelho, os montantes de fundos em conformidade com os diferentes investimentos. Os próximos diapositivos, em termos dos fundos correspondentes, temos cinco, em termos das prioridades dos investimentos catalíticos associados. E podem ver aqui cada um dos componentes, bem como o número de países em que estes componentes irão ser operados. Isto foi devidamente assinalado em cartas de alocação. Próximo diapositivo. Adicionalmente a este ciclo, também incluímos iniciativas estratégicas no âmbito da alocação, nomeadamente em relação ao que se passa em cada país. Podem ver que aqui há três abordagens a nível global, bem como as abordagens regionais ou locais. Adicionalmente, temos o Fundo de Emergência, que não tem um enfoque pré-determinado para um determinado país. Próximo diapositivo, por favor. Nossos próximos passos. Adicionalmente, a esta oportunidade de aprendizagem, iremos trabalhar com diferentes níveis de governança, em termos de tanto de fundos, de correspondentes e iniciativas. Mas, no fundo, para almejar, a operacionalização está devidamente atualizado relativamente à estrutura global e respectivo comitê em relação a estes fundos. Em conformidade com a direcção, cada uma das secções estará devidamente associado aos fundos necessários em cada país. O próximo diapositivo. E sem mais delongas, deixem-me passar agora a palavra. A próxima colega, para a respectiva abordagem dos fundos correspondentes para a prevenção da SIDA. Sou a Shavani de Crowley, e sou aqui a responsável, e vou falar-vos brevemente em relação à prevenção da SIDA, em relação aos fundos correspondentes. Próximo diapositivo, por favor. Tal como podem constatar, depois da revisão da Emily, há um total de 49 milhões de fundos correspondentes disponíveis para serem operacionalizados e o respectivo enfoque neste ciclo estar nos resultários da aceleração em termos de prevenção. Prevenção é o que está aqui almejado em termos de evolução da progressão. Portanto, quais são os principais objetivos destes fundos correspondentes por país? Essencialmente, iremos querer melhorar os resultados da prevenção para a SIDA, e assim vamos ter toda uma consideração relativamente às meninas, adolescentes e jovens raparigas e os seus parceiros sexuais. Às vezes tem vários. É importante também considerar todo um conjunto de novas prevenções baseadas em ARVI. E queremos realmente constatar que muitos destes países aumentam e acelerem a utilização destes produtos, nomeadamente em relação àqueles que estão mais em risco. Ainda há muitas barreiras políticas e outras para tentar mudar a situação. Também queremos encorajar os países para adotar os sistemas de prevenção. Toda uma abordagem baseada nos sistemas de prevenção. As pessoas têm que começar a adotar sistemas de prevenção. A Covid já o ilustrou devidamente. Estes fundos também pretendem garantir que os serviços estejam mais centrados nas pessoas, com maior acesso às pessoas. E sempre baseado na comunidade, nos serviços baseados na comunidade. Em paralelo, em relação a tudo isto, temos a considerar toda uma catalisação da profilaxia pré-exposição e mais tarde constatarão, através de outros colegas, a utilização de fundos também ao nível dos direitos humanos. As intervenções que são necessárias para mudar todos estes resultados da prevenção, que são apresentados na teoria da mudança e do enquadramento de resultados, que aparecem em detalhe na nota de HIV, que está na internet, fica bem claro o que é que pretendemos em relação a termos de resultados em relação à SIDA. Portanto, pretendemos melhorar e mudar estes resultados em termos preventivos. Próximo dia positivo, os países eleitos são aqueles que mais nos preocupam em relação à prevenção, em relação ao VIH, portanto, quando há a elevada transmissão da doença, em particular em alguns dos países em que mais nos preocupamos com as meninas adolescentes e com maior violência inerente. Portanto, tudo isto reflete a nossa atuação em alguns dos países, onde o fardo do VIH poderá não ser tão elevado, mas o estatuto dos serviços dos keep-ups é sempre um motivo de preocupação. É por isso, portanto, as populações-chave são os keep-ups. Portanto, temos aqui 12 países. Consta, há todo um conjunto de países que realmente merecem um enfoque para que haja mudança. Verificamos que a utilização de programas tem sido extremamente lenta e há várias opções que exigem mudança e em alguns países constatamos grande evolução em relação à redução do perigo relativo a algumas meninas, mas em alguns países queremos realmente garantir que estas trajetórias de melhoria se mantenham. E há 12 países, portanto, com populações-chave, as chamadas keep-ups. Vamos, então, avançar para o próximo diapositivo, por favor. Portanto, os países elegíveis e os montantes dos fundos para os países estão aqui. Temos aqui os 12 países que foram eleitos com fundos correspondentes para as populações-chave, que estão aqui devidamente assinalados em cada coluna, entre 1 e 2 milhões. No montante temos 5 países que foram eleitos para que exigiram fundos correspondentes. Há outros países mais pequenos neste ciclo que se deram melhor na respectiva alocação, portanto, houve uma alocação diminuída para estes últimos. Houve alguns outros países, como Moçambique, por exemplo, que em relação às mulheres alicentes e jovens raparigas também receberam fundos e outros fundos adicionais ainda. Depois, os países, na terceira coluna, receberam fundos correspondentes relativos ao respectivo desempenho. E, portanto, havia todo um conjunto de metas que tinham que ser atingidas até junho de 2025. É por isso que vêm as duas colunas e o total também inclui, em conformidade com o que acabei de dizer. O próximo dispositivo, portanto, na totalidade, aquilo que é prevenção, em termos de recursos, diz respeito ao montante de 10 milhões. Não há nenhum país a receber menos de 1 milhões ou mais de 6,5 milhões. Tentámos que isto ficasse estabelecido, de modo a que os fundos correspondentes pudessem ser destacados de uma forma que fosse adequada. E também outros colegas o referirão de forma transversal em relação a estes fundos correspondentes, que são fundamentalmente muito importantes para mudar os resultados relativos ao VIH. O próximo dia, por favor. Portanto, no sentido de terem acesso aos fundos correspondentes, tem que haver condições de acesso que têm que estar garantidas. As duas principais estão ali. Em primeiro lugar, a linha A. Se, por exemplo, investirmos 1 milhão de fundos, pelo menos o país terá que garantir que 1,5% terá que estar disponível em termos de prevenção. Obviamente, se usamos este enquadramento, em termos de alocação de recursos, é aí que poderão constatar. Portanto, precisamos de ver 1,5% de correspondência, dos fundos de correspondência. E também é preciso manter ou alcançar o nível de impacto em termos de prevenção da HIV correspondente ao último fundo de alocação. Portanto, temos que ver toda uma evolução para que se possa prosseguir em conformidade. Depois, as específicas condições programáticas têm que estar em conformidade com a população, que constitui uma meta. Tem que haver evidência que estão a evoluir em relação ao essencial desta prevenção do VIH. Portanto, tem que haver expansão das plataformas de serviço. E tem que haver confirmação que haverá uma expansão dos serviços destas plataformas em prol da prevenção. Em prol da prevenção do VIH, tem que haver um plano e orçamento para os sistemas de dados de prevenção do VIH. Sistemas bem fornecidos e fortalecidos. E tem que haver algum sinal de inovação, no sentido de que haver realmente uma evolução a este nível. Tem que haver evidência de que as partes intervenientes principais em toda a programação têm que estar envolvidos no processo de tomada de decisão, nos recursos de alocação, escolhendo exatamente quem e onde irá receber. E o próximo diapositivo, por favor. Para os fundos correspondentes, especificamente designados para a profilaxia pré-exposição, na caixa que eu referi dos países atrás mencionados, no sentido de serem libertados os fundos baseados em características, há condições programáticas que serão aplicadas. Primeiro, tem que usar dados geográficos adequados para que a profilaxia pré-exposição seja garantida. Portanto, o processo de aquisição tem que estar devidamente estipulado. Estipulado, o processo tem que incluir mais do que uma opção de profilaxia pré-exposição, ou PrEP, ou opção PrEP, e nas cartas de alocação haverá sempre uma meta específica para cada pagamento efetuado. Eu penso que agora irei passar a palavra, Jamie, para falar dos fundos correspondentes para a tuberculose. Muito obrigada, Shovane. Irei, então, avançar para os próximos quatro ou cinco diapositivos, relativamente aos fundos referidos para a tuberculose, no âmbito do Fundo Global. Então, portanto, todos os fundos a este nível pretendem encontrar as pessoas que faltam com TB resistente a medicamentos e aumentar assim o tratamento da tuberculose. O objetivo consiste em encontrar e tratar, as pessoas que faltam, tratar para que haja maior cobertura do tratamento da tuberculose de forma bem sucedida. Portanto, nesta área é extremamente importante para que se atinjam os melhores resultados e intervenções-chave que queremos garantir e incentivar para que haja fundos disponíveis para este efeito. Consiste, número um, garantir que os fundos vão catalisar todo o conjunto de iniciativas relativas ao tuberculose e no sentido de haver todo um conjunto de abordagens inovadoras, por exemplo, para a realização de raios-x, para a detecção através de computador, através de determinado software, para usar métodos de diagnóstico molecular rápido e testes de satisfatividade adequados. Em segundo lugar, queremos que haja um rastreio sistemático da tuberculose nas instalações de saúde através da procura de casos ativos e serviços de alcance, por exemplo, clínicas móveis, para chegar realmente aos grupos de elevado risco. Queremos, assim, expandir o modelo de envolvimento do setor privado inovador, baseado em serviços, com serviços baseados na comunidade. Para além disto, em alguns países há todo um, portanto, há todo um setor privado onde se almeja a obtenção de cuidados. Portanto, é muito importante haver também áreas de enfoque específico relevantes para o contexto do país e é preciso acordar com as equipas em cada país e os respectivos parceiros para que haja todo um, para que todos marquem gol na mesma baliza. E, assim, temos que garantir que a abordagem esteja a ser concebida no sentido de haver descentralização e apoio em ambulatório, centrado no doente, considerando todo um conjunto de cuidados de saúde em conformidade. Próximo, em relação à escolha do conteúdo para o país, considerámos três tipos de critérios. Portanto, três tipos de critérios. Países com elevada incidência de tuberculose, com elevada tumortalidade de tuberculose e com lacunas de tratamento da tuberculose. Portanto, isto... E, por outro lado, tínhamos que considerar os programas de forma que se preenchessem as lacunas no tratamento da tuberculose o mais possível. E, através desse exercício, chegámos a um número de 20 países que estão aqui, na segunda coluna, onde existe uma elevada carga de tuberculose e também, adicionalmente, vemos a Ucrânia e a República dos Camarões aqui incluídos. E depois, diz o orador, através deste exercício, estes países contribuem para 65% da carga global da tuberculose e 66% também do carga global de tuberculose multiresistente a medicamentos. E dizem respeito a 78% das pessoas que faltam tratar com tuberculose a nível global. Próximo. Portanto, assim, aqui é necessário considerar condições de acesso e condições programáticas, respectivamente, do lado esquerdo e direito da coluna. E, assim, para aceder a estes fundos, os países têm que investir uma porção da sua alocação para a tuberculose que tem que ser maior ou igual do que o montante. Portanto, se receberem um milhão, têm que alocar pelo menos um milhão da sua alocação ou mais. Têm que pelo menos utilizar um milhão. Adicionalmente, especificamos várias áreas de intervenção no próximo dia positivo para cada país, especificamos tanto E, B ou C, como abordagens que têm que ser utilizadas para almejar o dinheiro a utilizar. Em relação às condições programáticas, há três itens. portanto, os programas têm que ser concebidos de uma forma que haja uma expansão que aumente a abordagem de forma inovadora para acelerar a abordagem. Portanto, estes são os conteúdos e temos que considerar as lições aprendidas. E, por outro lado, tem que haver monitoramento de tudo o que é realizado, o diagnóstico de tuberculose realizado de forma credível, através do diagnóstico estipulado na nota de informação para a tuberculose do fundo global. E, portanto, tem que haver um mecanismo global para monitorar a progressão relativamente à descoberta e tratamento bem-sucedido das pessoas que faltam tratar com tuberculose resistente a medicamentos, incluindo todo um relatório do desempenho relativo aos subsídios. E assim se prossegue para que haja devida informação para os dois sentidos. Próximo, portanto, isto é o diapositivo que falei. Temos aqui o número de países, do lado esquerdo, no meio, um montante por país e depois as áreas de enfoque específico, onde se verá que se transmitiram as respectivas cartas de alocação. Alguns recebeu, por exemplo, o João Mangaldez recebeu 5 milhões de dólares, a Ucrânia e a República dos Camarões, 4 milhões de dólares americanos. Portanto, é importante considerar também o que é específico para cada área com o respectivo enfoque. Portanto, por exemplo, para a República dos Camarões e para a Ucrânia, especificamos, diz a oradora, que está todo um diagnóstico precoce a quem lidam com populações de elevado risco e, portanto, é necessário agir baseados na comunidade. Em relação a tudo o que está... Eu me falo em conformidade ao que eu fui referido anteriormente. E depois, em relação aos outros países a branco, são países fundamentalmente asiáticos, porque têm um número elevado e específicos em relação à forma como devem gastar o dinheiro atribuído com o envolvimento, acelerando a implementação dos modelos de envolvimento do setor privado. Então, tem que haver um bom e profícuo diálogo a este nível. Portanto, eu penso que este é o meu último diapositivo. Muito obrigado. Vou agora passar aos meus colegas, que irão, então, avançar com o que está em causa no item seguinte da agenda. Olá a todos, sou a Olga Borna Misa. Vou, então, avançar no âmbito do Fundo Global. Quero dar-vos uma panorâmica relativa aos fundos correspondentes e depois irei falar dos sistemas sustentáveis e resilientes no âmbito da saúde, os RSSH. Portanto, o próximo diapositivo, por favor. Então, essencialmente, há quatro tipos de fundos correspondentes. Três estão ao nível da incentivação deste RSSH, os sistemas sustentáveis e resilientes no âmbito da saúde. E estes três dizem respeito, portanto, ao Fundo de Inovação, RSSH, que abrange dez países. No montante, dez milhões de dólares americanos. É o maior. Portanto, no fundo, o seguinte cobra apenas cinco países e abrange apenas dez milhões de dólares. E, portanto, diz respeito a fundos correspondentes, que cobre cinco países. Tal como o seguinte. No mesmo montante, o quarto diz respeito às respostas respectivamente que abordam, portanto, as respostas, portanto, a nível comunitário. Próximo diapositivo. Em relação à inovação dos sistemas sustentáveis e resilientes no âmbito da saúde e os fundos correspondentes. Próximo diapositivo. Então, portanto, o principal objetivo desta abordagem de tantos milhões de dólares é muito abrangente, portanto, aumentar a qualidade e a expansão centrado nas pessoas no sentido de fortalecer os resultados para o VIH, tuberculose e malária e áreas relacionadas com a saúde, construindo a capacidade de preparação a nível pandémico. Então, as três intervenções são recursos humanos para a saúde, incluindo os trabalhadores da saúde comunitária, bem como melhorar a qualidade dos cuidados, que é muito importante. A segunda área tem a ver com melhorar os sistemas de laboratórios nacionais e também fortalecendo as cadeias de funcionamento dentro do país. A quarta área é que o fundo correspondente também pode ser utilizado para as avaliações das instalações de saúde e alguns países já notaram na sua carta que gostaríamos que trabalhassem nisto, mas encorajamos a todos os países para obter fundos correspondentes do fundo RSSH para financiar as avaliações para terem os dados, para poderem medir quão bem estão a fazer em relação aos centros e a qualidade dos cuidados. Próximo slide. portanto, olhando pelo lado esquerdo está relativamente cortado embaixo. Vem aqui como os fundos correspondentes RSSH estão em correspondência com os outros fundos correspondentes. Aqui podem ver todos os países diferentes que têm recebido fundos correspondentes e em cima a atravessar vêm as cinco áreas diferentes para onde foram distribuídos dinheiro. Outro é o HREA e a qualidade dos cuidados incluindo os trabalhadores comunitários e aqui está tudo a verde ou seja, que tem a ver com os fundos correspondentes a RSSH. A seguir são os CBOs, CLEOs, portanto, as organizações de laboratório baseadas na comunidade que é financiado pelo CRCA mas vão ver que os trabalhadores de trabalhos comunitários estão incluídos aqui, portanto, em cada país a verde no HREA e as qualidades dos cuidados recebem dinheiro do financiamento correspondente. Portanto, para que os países sejam complementares e poderiam escalar para cima o número de países que estão a trabalhar com estes trabalhadores. A seguir é um misto de números verdes que é o Fundo de Inovação e aqueles a branco. Portanto, conseguimos duplicar o número de países com financiamento para os sistemas laboratoriais. Portanto, alguns têm financiamento através do Fundo de Inovação do RSSH e outra metade com o fundo correspondente laboratorial diretamente, mas tudo como um grupo. A cadeia de fornecimento é outra área, terceira área, sob o fundo de correspondência RSSH. Vocês podem ver que todos estão a ser financiados pelo fundo RSSH. E também temos no total, isto é o quadro geral, para vos mostrar como este fundo de inovação RSSH tem correspondência com o outro fundo correspondente RSSH. Próximo slide. como disse, havia três áreas principais, a força de trabalho de saúde e qualidade de cuidados, isto foca-se no HRA, incluindo os trabalhadores de saúde comunitária, bem com planeamento estratégico, bem com uma minimização da força de trabalho de saúde e tentando fazer o trabalho analítico, bem com uma implementação para ter a certeza que os trabalhadores de saúde certos estão no lugar certo e estão a ser pagos de forma atempada a segunda área é a qualidade de cuidado para melhorar o desempenho e aqui temos uma grande panóplia de intervenções de cuidados de saúde, incluindo a supervisão de apoio, a formação integrada, resolver problemas, a formação contínua, pré-serviço focado na competência, bem como a organização de serviços para permitir melhor referências e contra-referências nos sistemas nacionais de laboratórios há três áreas principais, são as mesmas áreas que vamos ouvir falar sobre os fundos correspondentes de laboratórios que têm a ver com escalonamento da cobertura da rede, resposta rápida, informação de sistemas, ciências dos dados, imotorização da infraestrutura e infraestrutura dos laboratórios. Também em relação à cadeia de fornecimento do país são cinco áreas em que os países podem selecionar a distribuição e o design, bem como o armazenamento e sistemas de informação e utilização de dados, estratégia e governança para melhorar as cadeias de fornecimento, a gestão de resíduos que é muito importante em relação ao financiamento bem como o PBE e os resultados dos testes que têm que ser dados fora de forma correta e também o adesorso de alguns serviços. Os próximos slides são estes países selecionados para o Fundo de Inovação RSSH. Foram selecionados porque vimos que têm potencial para impacto e escolhimento de serviços geralmente são países de rendimento baixo ou médio que têm uma baixa maturidade de sistemas subintegrados e maturidade. após a debata com várias equipas de países já vimos que têm um ambiente capacitador e com governança suficiente para implementar um pedido de fundos correspondentes e também um pedido e uma procura do país e capacidade de absorção e juntamente com os outros fundos de correspondência tínhamos que ver que a quantia tinha a ver com a distribuição para poder haver uma correspondência. Próximo slide por favor. as condições de acesso basicamente é uma correspondência um para um do financiamento para os subsídios e tem que ser na mesma área a ser apoiada em termos de condições programáticas tentamos manter isto muito simples há três principais o primeiro é que gostaríamos de ter planos para fazer um piloto ou escalonar para cima baseado na evidência intervenções de alto impacto baseado no contexto do país e um perfil epidemiológico e lições aprendidas e alinhamento com as abordagens políticas do RSSH delineadas na nota informativa do fundo global da RSSH e também estas lacunas e o nexo de prioridades está bem preenchido e alinhado com as estratégias e planos nacionais são estes países mais uma vez podem ver em que áreas que foram selecionadas e a quantia total de fundos correspondentes para cada país e depois a porcentagem do fundo correspondente para cada país próximo slide agora vamos passar para o Rockrey que vai falar sobre o acelerador de inovação da saúde digital em termos de fundos correspondentes próximo slide por favor isto é o acelerador do impacto da saúde digital que tem a ver com os fundos catalíticos do ciclo anterior este acelerador foca-se naquilo que estávamos a referir como as capacidades da última milha onde tentamos focar-nos nos trabalhadores de saúde comunitária e melhorar a conectividade e interoperabilidade e integração dos sistemas utilizados nesse contexto portanto vemos particularmente nestas capacidades de última milha em termos de conectividade e poder e também observamos a integração entre os sistemas utilizados quer verticalmente para seguir até ao sistema HMS e também a conectividade entre os sistemas libertários cadeia de fornecimento e os registros de saúde eletrónicos para tentar entrar nisto o maior número de informações em relação aos cuidados do paciente e como parte disso também melhorar a capacidade do país para digitalizar estes dados e portanto melhorar a sua capacidade de fazer este tratamento de saúde com esta infraestrutura em lugar próximo slide tal como disse na revisão estes fundos correspondentes tem como aos cinco países porque não faço a Etiópia e o Ruanda como continuação do trabalho que já teve lugar sobre os fundos catalíticos para continuar esse trabalho mas também incluímos a África do Sul e o Zimbabue neste fundo a base para isto é que o financiamento é apoiado principalmente pelo setor privado e um dos maiores doadores é a Anglo-America neste caso e temos muita atividade na África do Sul e no Zimbabue portanto a apoiar o trabalho que temos estado a fazer em relação a isso portanto serão estes os cinco países e a divisão próximo slide obrigado a divisão dos 10 milhões é igualmente distribuído em todos os cinco países 2 milhões por país principalmente para facilitar essa interoperabilidade e conectividade como mencionado anteriormente próximo slide portanto as condições de acesso para isto peço desculpa bem o canal espanhol mudou para inglês peço ao intérprete espanhol para voltar para o canal espanhol obrigado portanto as condições de acesso aqui é principalmente uma correspondência um para um portanto os dois milhões dos fundos correspondentes serão correspondidos com dois milhões do fundo principal e também tem de estar alinhado com os objetivos delineados previamente nos slides anteriores sobre a última milha interoperabilidade portanto uma outra coisa que também se tornou claro como podem ver em todo o RSSH e financiamentos é que não operam isoladamente portanto uma das condições programáticas que queremos ver é como é que o investimento na última milha interoperabilidade também funciona com as outras intervenções do RSSH por exemplo na saúde comunitária ou na cadeia de fornecimento tem de haver sinergias e também estamos a pensar como investimos a última milha e tem correspondência com os outros investimentos e é isso que queremos observar outra condição que queremos ver é queremos ver soluções não ponto a ponto mas algo que tenha capacidade de enfrentar a situação nacionalmente para as soluções abordadas tenham essa capacidade de serem efetuadas a nível nacional e também temos de pensar sobre o modelo de negócio a ser colocado em prática há uma maior necessidade aqui do que comprar o hardware e alguns projetos para fazer a instalação e a manutenção durante a duração do ciclo de vida portanto apoiar a solução à medida que isto avança portanto temos de pensar sobre como é que isto tudo será sustentável e também tem de estar ligado com tudo isto sobre a saúde comunitária e os laboratórios e interoperabilidade temos também de ter uma parte de uma estratégia de saúde digital nacional portanto para certificar que está tudo aí na mesma direção e tem de ser uma solução coordenada portanto esta estratégia do laboratório digital e também tem de ver a nota de informativa do RSSH para mais para nós sobre como tudo isto digital tem de ser posto num só portanto agora para o Petro para falar sobre o fortalecimento do sistema laboratorial muito obrigado Rob St. Patrick Rome e sou gestor do projeto para esta iniciativa do fortalecimento laboratorial para os fundos correspondência estes investimentos já têm muitas peças-chave no número 6 através de melhorias nacionais e melhorar os sistemas laboratoriais aqui veem que estes investimentos facilitam as oportunidades para fazer o escalonamento para uma resposta laboratorial com o apoio de fundos correspondentes para apoiar HIV, TB e malária bem como o COVID e outras doenças prioritárias uma lição aprendida chave nos últimos três anos é que empoderar as direções laboratórias melhora o fortalecimento da resposta laboratória e é trem fértil para dar um bom serviço à população nosso objetivo no ciclo 7 é para melhorar a prontidão dos sistemas laboratórios em relação a uma resposta à HIV, TB e malária e para ter uma capacidade para uma resposta e melhorar o acesso a um diagnóstico integrado as intervenções chave a que demos prioridade são baseadas no conhecimento que temos de manter o momento para reorientar esta resposta de serviço durante a resposta à COVID e criar um ambiente capacitador para estes serviços serem eficazes e adotar estas melhores práticas são vitais para este investimento de sistema para os países definidos a cobertura da rede a escalonamento e a resposta rápida a inteligência de sistemas a ciência de dados e motorização de sistemas e melhoria da infraestrutura laboratória são diversas as categorias mas têm de ser personalizadas à realidade do país e adaptadas aos sistemas laboratoriais existentes e considerando a dependência crítica entre a infraestrutura laboratorial e os recursos para ter a certeza que esta resposta está embutida dependendo destas atividades através do mecanismo de coordenação do país necessita que as direções de laboratórios estejam presentes e ativas ao definir a abrangência do trabalho bem como os diferentes atores das diferentes instituições dentro do país mais exemplos de atividades elegíveis estão aqui no ecrã mas os candidatos deveriam utilizar a nota informativa da SSSA e o quadro modular para definir as atividades que estão elegíveis para o apoio aqui vem os países que foram definidos para beneficiar deste apoio a Etiópia a Gana lá no Nepal e o Gandam com mais países financiamentos através do fundo correspondente a SSRH a Sudão Sul a Libéria e a elegibilidade para o apoio foi determinado pelos países a demonstrar esta procura para aceitar intervenções complexas e adotar melhores práticas no fortalecimento do sistema laboratório identificados entre as intervenções com o Ministério da Saúde parceiras e fundadores da RTA que estão ativos nestes países nestas iniciativas encursou os países que foram apoiados com financiamentos anteriores e que precisam de apoio continuado demos atenção aos países em que as avaliações externas tal como o SPAR ou a LabNet em separado estavam atrás dos resultados nacionais indicando um apoio sub-ótimo em relação às suas capacidades para encorajar as novidades dos nossos investimentos nestes fundos correspondentes focamos-nos em países com liderança e grupos técnicos de trabalho para termos a certeza que temos este período de três anos de implementação e que nos permite focar-nos na adoção de melhores práticas e inovações para além do ciclo 7 de fundos em relação ao acesso às condições os países têm de vestir uma porção de sua distribuição total que seja melhor ou igual à quantia dos fundos correspondentes disponíveis e atividades de funcionamento dos laboratórios têm de ser melhores em relação às notas de funções pelo RSSH as condições para acesso são uma correspondência de um para um com um total de dois milhões investidos pelo país para o seu fundo ser correspondido com quatro milhões de dólares investidos nestas atividades selecionadas as atividades têm de estar diretamente relacionadas ou contribuir para uma aceitação avançada de uma entrega integrada de serviço estas intervenções específicas de cada doença ou comportamentadas não estão elucíveis as soluções integradas serão por exemplo entre HIV-TB e outras doenças prioritárias e atividades têm de estar alinhadas com os princípios dos plano estratégico do laboratório nacional e os recursos adequados têm de ser distribuídos para construir capacidade e o desenvolvimento de recursos humanos no último slide vão ver a distribuição dos países com uma proporção do financiamento disponível para o país vou passar a única para falar sobre sistemas comunitários e respostas a parte 7 vamos falar sobre os sistemas comunitários efetivos e respostas ou CSIR contribuindo para melhores resultados de saúde e acesso equitativo para serviços de qualidade integrados centrados nas pessoas e para os fundos correspondentes próximos slides o principal objetivo para este fundo correspondente é para catalisar o investimento na prontidão do sistema para a escala e sustentabilização e sustentabilidade da força de trabalho de CHW para fortalecer o fortalecimento dos sistemas comunitários especialmente para organizações lideradas pela comunidade e redes de comunidades chave ou vulneráveis e por fim imbuir monitorização liderada pela comunidade e a utilização de dados liderados pela comunidade para tomada de decisões as intervenções chave para fortalecer a programação do CHW para catalisar a prontidão do sistema para a escala de sustentabilização e sustentabilidade para a força de trabalho do CHW e acelerar as respostas da CSR para as populações chave e vulneráveis em termos de organizações lideradas por elas incentivar investimentos para construir operações capacidades técnicas e de governança para organizações lideradas pela comunidade ou baseadas que empregam por exemplo outra força de trabalho por exemplo o PARS para reforçar a ligação entre a mobilização das forças de trabalho da saúde comunitária e sistemas comunitários que são transformadores em termos de género e isto tem prioridade para o financiamento do setor em termos de intervenções e condições dos países elegíveis próximo slide os países elegíveis para este financiamento são oito aqui à esquerda incluindo Burkina face Costa do Marfim Etiópia Quénia Libéria Mali Senegal e os ambientes os princípios e o raciocínio para a seleção do país estão do lado do lado direito nomeadamente o contexto do país para a saúde comunitária e para catalisar a funcionalidade do sistema de saúde e a saúde comunitária e o clima político e o favorecimento potencial para catalisar a funcionalidade do sistema de saúde comunitária potencial para absorver e os investimentos de estes fundos e incluindo investimentos limitados tal como o projeto do Burkina diversidade geográfica e linguística e o interesse e procura do país próximo slide por favor as condições de acesso são as seguintes os países devem investir uma porção do seu investimento por país que é maior é igual dos seus fundos correspondentes pelo menos uma correspondência de um para um para as internações elegíveis nos trabalhadores de saúde comunitária e descritos no foco de investimento CSR que será incluída nas orientações dos fundos correspondentes do fundo global que vão estar disponíveis no nosso site proximamente aqui inclui todos os tipos de trabalhadores de saúde comunitária incluindo os pares e outros tipos de trabalhadores comunitários empregados pelo setor público ou civil incluindo as organizações baseadas na comunidade ou lideradas pela comunidade as condições programáticas que também têm de ser correspondidas e avaliadas pelo TRP durante a sua revisão devem demonstrar um desenvolvimento significativo das unidades de saúde comunidade CHW associações as organizações lideradas ou baseadas pela comunidade em termos do desenvolvimento do pedido de financiamento os investimentos têm de estar alinhados com a orientação dos CHW e CSS delineados na nota informativa do RSSH bem como as intervenções legíveis delineadas no foco de investimento que vai ser incluído como parte das orientações do fundo global e incluído no nosso site tem de haver uma entrega da tabela de lacunas do CHW alinhada com estratégias nacionais e planos ou o plano para desenvolver um que possa integrar os trabalhadores de saúde comunitária incluindo um plano custo operacional e uma análise ou avaliação ou planos para fortalecer os componentes do sistema necessários para um eficaz serviço do CHW e CLO incluindo a liderança e governança força de trabalho incluindo o planeamento a formação remuneração supervisão financiamento sustentável ferramentas digitais e sistemas cadeia de fornecimento de sistemas de referência e motorização liderada pela comunidade e capacidade bem como entrega de serviço próximo slide por favor os oito países elegíveis estão aqui nesta tabela e a quantia proposta em acordo com as cartas de distribuição estão aqui a meio e a proporção tem a ver com o total dos financiamentos correspondentes do lado direito e eu creio que é tudo por agora eu vou passar ao colega Ralf para os programas de escalonamento para remover estas barreiras dos direitos humanos e violência relacionada com o género chamo Amir Pergasana e eu coordeno com este trabalho sobre direitos humanos eu vou apresentar sobre os fundos correspondentes dos direitos humanos estes fundos correspondentes dos direitos humanos já existem na distribuição atual e tem-se mostrado muito bem sucedidos não apenas no investimento e programas para remover as barreiras relacionadas com os direitos humanos mas também a propriedade e compromisso de cada país para reduzir os estigmas e discriminação na violência baseada no género e outras violências e políticas nefastas portanto esta distribuição tem a ver com reforçar o investimento para uma programação baseada na evidência para reduzir as barreiras relacionadas com os direitos humanos em relação ao serviço de HIV e TB e malária nós queremos especialmente para fazer avançar a programação para eliminar estigma em termos de discriminação eliminar leis e políticas nefastas para programas de população chave e para assegurar que toda a programação de direitos humanos tem a ver com uma resposta em relação ao género e como disse aumentar e fortalecer esta apropriada da programação de cada país através do desenvolvimento ou revisão de estratégias nacionais para reduzir barreiras relacionadas com os direitos humanos também permanece o objetivo chave próximo slide por favor estes 24 países que poderão aceder a estes fundos correspondentes de direitos humanos 20 dos quais receberam fundos correspondentes no passado e há quatro novos países de alto impacto incluídos aquilo que se chama nesta iniciativa de derrubar barreiras que são o Bangladesh porque não faço a Nigéria e a Tailândia e foram incluídos baseado numa análise de necessidades e oportunidades originalmente queríamos incluir todos os países de alto impacto para remover estas barreiras em termos de iniciativa mas como resultado de financiamento diminuir para os investimentos catalíticos no seu todo estes financiamentos correspondentes dos direitos humanos também foi diminuído portanto tínhamos de nos focar num grupo mais pequeno portanto o investimento nestes países existentes de quebrar barreiras são 20 que já receberam estes fundos vão continuar embora seja a um nível bastante reduzido com uma exceção que é a Ucrânia que vai continuar a receber exatamente a mesma quantia de fundos correspondentes de direitos humanos e esperamos continuar o progresso que estes países têm estado a fazer para remover de forma total as barreiras relacionadas com os direitos humanos fazemos uma avaliação em todos os 20 países que já receberam estes fundos correspondentes no passado para identificar o que é que funcionou qual o impacto que tem havido em termos de escalonamento deste investimento e compromisso nesta programação de direitos humanos e fazer recomendações sobre o que deveria ser o foco e prioridades neste ciclo de fundos próximo slide por favor as condições de acesso as condições de acesso financeiros nos quatro países que vão aceder a este financiamento pela primeira vez é que pelo menos tenha uma correspondência de um para um da alocação em termos dos fundos de correspondência de direitos humanos para os países que já receberam estes fundos correspondentes no passado precisam de manter ou aumentar o nível de investimento do ciclo de 2020 a 2022 em programas para reduzir as barreiras relacionadas com os direitos humanos para esta nova alocação próximo slide no próximo diapositivo poderão ver as condições programáticas há bastantes vou resumir-las brevemente baseiam-se na nossa experiência durante os últimos seis anos para os novos países aptos esperamos que estes países consigam realizar uma avaliação não só das barreiras contra os direitos humanos mas também relativamente aos programas para remover estas barreiras é preciso portanto este candidato tem que assim o pedido de financiamento tem que refletir as descobertas os resultados na avaliação destas barreiras e programas de forma que possamos avançar para o efeito ad hoc em conformidade para programas baseados na evidência baseados numa avaliação queremos que os países desenvolvam ou atualizem um plano nacional para redução destas barreiras relacionadas com os direitos humanos para que incluam neste plano todo um enquadramento para que se estabeleça um mecanismo que coordene e implemente toda esta estratégia e plano os 20 países que receberam estes fundos para os direitos humanos deverão desenvolver este mecanismo de supervisão e isso foi muito importante portanto esperamos que estes países consigam atualizar-se se necessário em relação aos seus planos existentes muitos a isto pirarão nos próximos dois anos portanto esperamos que consigam atualizá-los devidamente baseados na situação e evolução que já constataram esperamos que estes países que receberam fundos correspondentes relativos aos direitos humanos no passado esperamos que consigam estabelecer resultados de linha de base para cada programa de direitos humanos das áreas do programa de direitos humanos durante o diálogo relativo com o país para que propicie o KBBI é um e esperamos que o pedido de financiamento tome em consideração os resultados da avaliação do programa de avaliação mais recente que eu mencionei há pouco e queremos que estes países consigam constatar toda a implementação de todos a parte de tudo o que é essencial neste programa de implementação para acabar com o estigma e a discriminação para aproveitar todas as parcerias e como parte das parcerias globais implícitas para eliminar todo o tipo de estigmatização e discriminação o próximo diapositivo por favor neste diapositivo podem ver os 24 países podemos avançar para o próximo por favor estes são os 24 países incluímos o montante do fundo correspondente podem ver que o mínimo é de 500 mil dólares e representam uma diminuição significativa dos fundos uma diminuição significativa comparativamente com o passado nestes países mas mas nos países que recentemente se associaram o montante é de 1 milhão e é tudo estou à vossa disposição para quaisquer questões que desejem levantar muito obrigada Ralf vamos então avançar para as perguntas e respostas não hesitem em escrever qualquer questão que desejem na caixa de mensagens vejo que já temos um montante apreciável portanto vou abordá-las e distribuí-las portanto Anthony será que as presentações irão ser distribuídas para os participantes ainda não mas iremos partilhar os diapositivos por e-mails a todos os participantes que registaram e depois vão receber um link relativamente à gravação onde poderão ver a informação disponibilizada gravada agora então agora a palavra a Emily para as próximas questões muito obrigada antes de mergulhar em relação a alguns dos temas que foram abordados nas perguntas eu realmente abordei essa na sessão da abertura algo rapidamente mas vamos recuar um pouco recuar um passo em termos dos fundos correspondentes iniciativas estratégicas especificamente portanto em termos da forma como este processo funciona quando estamos a trabalhar com a nossa direção nos nossos comitês nas nossas comissões com os nossos com os nossos parceiros ad hoc conforme constataram nós nós abordamos estas três modalidades que eu referi que estão em complementaridade são complementares em relação com a alocação de vida isto foi designado em relação ao primeiro assunto portanto nas cartas de alocação que foram recebidas em dezembro e é da responsabilidade do CCN trabalhar em conformidade em relação a estes arranjos relativamente a estes fundos correspondentes em particular as alocações contidas na carta também está ali a estratégia inerente para este ciclo portanto eu queria realmente recuar para assinalar isto antes de mergulhar na questão em si diz a oradora vou agora passar a palavra à Lily para as próximas questões então vou avançar para o número 5 eu penso que a Emily acabou de abordar esta questão em geral mas apenas uma nota todos os países foram notificados em relação aos montantes dos fundos nas cartas de alocação e como a Emily referiu é o CCN que gera este processo de atribuição de fundos tanto para qualquer questões em relação à aptidão para receber estes fundos é esta a meta que deverão tentar alcançar próximo dia positivo por favor então para a questão número 6 continuando deste mesmo fio pergunta-se como é que os investimentos para estes fundos estariam programados isto poderia ser programado através de diferentes destinatários em princípio portanto não há nenhuma exigência que sejam apenas os próprios governos isto tem que estar isto faz parte do próprio projeto do próprio pedido de financiamento eu penso que a questão número 7 poderá ser específica para o fundo correspondente para a tuberculose diz a oradora pergunta refere-se existem opções para apoiar países que já começaram e precisam do vosso apoio Jaime podes falar sobre esta parte é um comentário ou é mais um comentário do que uma pergunta há países que precisam de assistência técnica em relação a estes países que recebem fundos apenas para esclarecer eu penso que tipicamente em termos de assistência técnica fornecida na estratégia iniciada de acordo com os fundos relativos à tuberculose realmente tivemos um fundo e uma estratégia iniciada relativamente à camada disponível no próximo ronda da atribuição de fundos no ciclo 7 irei esclarecer que a TB e respectivos fundos deverão abordar as pessoas que faltam atingir mas deverá maior apoio para além destas estratégias dito isto como sabem como sabem refere a oradora em relação à iniciativa francesa houve vários fundos em paralelo que foram utilizados em países que receberam dinheiro do fundo global portanto há que trabalhar com os parceiros e ver quais são as necessidades para que se trabalhe trabalhem juntos como fundo global em parceria para preencher estas lacunas passo a palavra ótimo muito obrigado Jamie vou então ler a pergunta número 8 conseguem fornecer-nos qual o link para nos candidatarmos a quem é que este fundo se deverá dirigir no governo ou na sociedade civil gostaria de saber isto mais claramente obrigada portanto mais uma vez em termos de aptidão para países tal foi comunicado na carta da alocação portanto o montante do fundo já foi indevidamente designado para o país mais uma vez eu creio que a Lindsay colocou na caixa de mensagens os detalhes sobre como poderão obter o reencaminhamento relativamente a CDM para a colocação desta pergunta acabei de indicar no chat a resposta ao indivíduo não foi comunicado a todos ou seja todos os participantes no webinário irão obter a mesma resposta deixem-me dizer-vos vou resumir aquilo que a Emily e a Lily já mencionaram o fundo global e a comunicação relativamente aos fundos de alocação e os fundos correspondentes relevantes designados referidos na carta de alocação para os países este mecanismo de coordenação se chama CCM que é responsável para a identificação daqueles que vão implementar o subsídio mas estes fundos trabalham em conjunto isto não são os tanques estão integrados numa perspectiva abrangente queremos que o montante dos fundos correspondentes e o fundo de alocação hajam em conjunto para realmente orientar o impacto que estes fundos almejam atingir portanto o que foi colocado na caixa de mensagem do Jonathan é o link a que todos podem dirigir-se por obtenção de informação sobre quais os contactos para a coordenação para o país o country coordination mechanism o CCM o turismo de coordenação para cada país portanto se forem uma organização interessada em envolverem-se e em considerarem-se como potenciais destinatários ou sobre 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 destinatários com enfoque a nível regional portanto precisam de contactar a CCM para proporem a vossa candidatura para que seja considerada para implementação não uma decisão de forma global regra geral e é para um país em especial mas na maioria dos países é a CCM que identifica e seleciona os parceiros a este nível concordo concordo vamos então avançar para as próximas questões ora bem isto é uma questão relativamente longa vou começar a lê-la depois poderemos ir passando a quem for devido à primeira vista há uma certa suposição entre algumas dos investimentos catalisadores por exemplo o financiamento para as comunidades dos trabalhadores da saúde está disponível através do fundo de inovação MFC e bem como igualmente existe financiamento dos labs através do fundo de inovação alguns países estão aptos para financiamento por parte de alguns fundos e não por parte de outros como é que foi decidido quais os países que estavam aptos ou inaptos dentro da mesma área temática então vou passar agora aqui e podemos abordar este ponto eu penso que a questão é também relevante para os fundos correspondentes portanto o fundo de inovação e também talvez eu possa e também ao nível dos temas comunitários e respostas talvez a Olga possa avançar em relação aos investimentos para os trabalhadores no hábito da saúde ok muito obrigada pela questão eu concordo que não é extremamente simples é uma reflexão sobre algumas das discussões que têm prosseguido em relação à comunidade e à direcção isto não é tão claro como isso mas basicamente o que estamos a fazer com o fundo pretende expandir o número de países a abranger bem como os labs complementando o dinheiro que está na lab e também nos sistemas comunitários e respostas CSIR por exemplo há muitos países que precisam que lidam com o trabalhador da saúde e portanto alguns estão a fundo desalocados para os sistemas comunitários e respostas e outros para outros mas no que diz respeito à implementação quando olhamos para os vários grupos a equipa dos sistemas comunitários e respostas CSIR abrange todos independentemente da origem dos fundos e o mesmo acontece com os labs o espectro quer dizer alguma coisa sobre este assunto passo-lhe a palavra sim obrigado Olga obrigado Olga em relação o fundo gera-se através de um mecanismo apropriado que considera a aptidão e a obtenção em conformidade com os respectivos critérios portanto em termos de sobreposição de atividades sim potencialmente há áreas de sobreposição é verdade em termos do fundo de inovação está ao nível dos sistemas digitais em termos de fortalecimento do sistema obtivemos várias informações de vários sistemas considerando a aptidão para o fundo de inovação por país portanto há potencial para que cada país possa investir em treinamento de outro mas poderá haver a sobreposição em termos da intenção relativamente a estes fundos correspondentes há complementaridade em termos do fundo de inovação e avançamos com o ecossistema digital este nível dito isto não estamos restritos na nossa abordagem mas relativamente ao processo de candidatura tudo tem que estar de acordo com as necessidades para o país e iremos apoiar os países ao tentar obter as necessidades de incorporar as atividades que iremos incentivar passo a palavra muito obrigada Patrick vou então terminar a pergunta embora eu penso que já tenha sido largamente respondida mais diretamente porque os fundos com enfoque semelhante não estão combinados os trabalhadores da saúde ao nível desta inovação porque é que não há uma combinação que abrange todos os países financiados através de um fundo com enfoque relativo à comunidade de trabalhadores da saúde e portanto como é que deverão os candidatos agir portanto tal como foi mencionado o enfoque foi mesmo no sentido de garantir que os países que precisam de apoio nestas áreas e que estiverem aptos cumprirem os critérios tenham acesso aos fundos no sentido de maximizarem o respectivo impacto portanto houve menos enfoque sobre quais os fundos correspondentes necessários e maior enfoque no sentido de garantir que a nível holístico estes investimentos estivessem disponíveis portanto em conformidade o enfoque dos países relativamente ao financiamento disponível tal como foi comunicado na carta de alocação deverão usar o processo de alocação para referir todas as atividades que se pretendem realizar então talvez possamos continuar para o próximo diapositivo então pergunta 10 como é que isto irá afetar as novas exigências de alocação relativamente a estes países que não corresponderam às exigências de cofinanciamento no período de alocação atual lindos eu pergunto-me se poderei pedir a sua ajuda em relação a isto eu penso que já respondeu esta questão na caixa de mensagens em relação às exigências sim eu sei mas não sou representante do setor da saúde mas eu indicaria simplesmente que as exigências deste nível não mudaram para o próximo período de alocação portanto a política de alocação e as exigências são as mesmas para cada país cada país tem que está indicado para cada país a respectiva exigência na carta da alocação igualmente está indicado em termos de cofinanciamento e respectivas metas para o período de alocação temos situações ocasionais onde os países lutam para estar à altura do cofinanciamento estabelecido para eles mas nesses casos o país deverá trabalhar estreitamente com a gestão para identificar quando irão conseguir colocar-se novamente no devido lugar assim tem que haver em termos de exigência fora deste período o comitê de aprovação de fundos é o organismo apropriado que abrange todo este empenho financeiro o país tem que completar uma carta de cofinanciamento para cofinanciamento portanto uma carta de alocação para cofinanciamento e depois temos que portanto assim ficar cada vez mais imbuídos de um diagnóstico mais correto possível mas que só um gestor poderá discutir em direto com o CCM o mecanismo de coordenação para o país portanto o acesso aos fundos correspondentes não está diretamente ligado aos requisitos de cofinanciamento mas no total a alocação e o montante total poderá ter impacto em alguns casos poderá não estar disponível ou é o ser reduzido para determinado país se o país não tiver cumprido os requisitos no passado mas isto tem acima de ver com a abordagem total que o fundo global tem espero ter ajudado de alguma forma eu penso que sim obrigado da Lindsay disse oradora pergunta 11 e 14 são muito simples vou apenas lê-las portanto é 11 olá a todos seria possível receber a racional da alocação de todos os países africanos e seria ajudar o enfoque no apoio que lhes poderia ser fornecido obrigado e a pergunta 14 olá eu sou no Ilan mas a gravação do Allocations Overall Outcome não está ainda disponível tem algum calendário para isso para que tal possa acontecer eu penso que a informação relativamente à alocação será fornecida no website no nosso sítio de internet na próxima semana e faz parte e assim partilhamos a informação disponível relativamente à metodologia em geral portanto isto estará disponível na próxima semana talvez possamos nos próximos diapositivos enviar mais informação relativamente aos calendários a esse nível penso que podemos avançar para o próximo diapositivo que é relativo aos mecanismos de coordenação para o país CCM portanto esta pergunta diz será que estes CCM têm que decidir e propor a utilização para todos os fundos correspondentes de 2023 e de 2025 relativamente à programação na altura em que submetem os seus orçamentos que se bem entendi ocorrerá daqui a alguns meses se apenas obtiveram as informações relativamente às qualificações dos fundos correspondentes peço desculpa podes simplesmente especificar o calendário então sim cada país cada CCM identifica em cada janela que irão submeter o seu pedido o fundo global não tem essa disposição num sentido senão no sentido de referir quando é que o processo poderá realmente estar devidamente explicitado para receber os fundos tem que se garantir que não haja lacuna em termos de programação entre um subsídio e o seguinte é provável que alguns países que tenham o mandato a terminar em dezembro de 2023 é muito provável que que tenham para encher a janela 1 que diz respeito ao mês de março no entanto também poderão antecipar fazer mais trabalho antecipado e almejar a janela 2 que lhes dará mais tempo dito isto em qualquer janela relativamente ao fundo correspondente tem que apresentar o seu pedido em relação ao fundo de alocação bem como o fundo de alocação no pedido que registra essa combinação das expectativas do candidato vão no sentido de terem que descrever como poderão corresponder às condições e como se poderão programar no pedido para obtenção de fundos relativamente aos montantes em casa portanto todos os países estão no mesmo barco no sentido em que todos recebem as cartas de alocação no final de dezembro e portanto assim tentámos garantir que até ao final do ano penso que todas foram enviadas todas foram recebidas até ao final de dezembro queremos garantir que todos os países saibam quais as condições no mais curto espaço tem possível portanto o fundo está o global está fazendo o possível para apoiar os países a nível virtual e também através de missões aos respectivos países de forma que haja disponibilidade através de iniciativas estratégicas ou outras diz a oradora muito obrigada lindsey e agora vejo uma última pergunta aqui que eu penso que não está no âmbito que iríamos desenvolver ou seja diz o seguinte o que é que o fundo global aceita como parte das contribuições relativas onde haja um CSO que se tenha empenhado em fornecer contribuições apropriadas sobre confinanciamento será que o pessoal LOE é aceitável ou tem que ser em termos em numerário vamos ver portanto há uma última questão por parte do Anthony será que é uma decisão do mecanismo de coordenação para o país é uma decisão deles de integrar os componentes da candidatura nos seus pedidos de financiamento ou isso é decidido por fundo global eu posso responder a esta Emily de facto é uma decisão do CCM do mecanismo de coordenação para o país decidir sobre montante alocação que foi comunicado há um indicativo designado um montante para componentes de doenças como a malária o ganho ou a tuberculose encoraja-se por parte do fundo global encoraja-se que estas CCMs estipulem a integração o mais possível e o mais precocemente possível portanto idealmente o CCM o mecanismo de coordenação para o país iria pensar através de um fundo de um pedido de integração do fundo de integração considerando as necessidades para a resiliência dos sistemas ao nível da saúde mas não é o fundo global que toma a decisão exceto no caso de infecções de pura HIV e outros aí tem que se ver qual é a necessidade para uma alocação específica em conformidade portanto tem que se considerar a titularidade do CCM para decidir se sim ou não se haverá uma alocação de fundo relativamente aos fundos pedidos tanto ao nível do pedido como ao nível dos subsídios o número de subsídios não é decidido pelo fundo global é decidido pelo CCM o mecanismo de coordenação por países eles é que decidem a quantidade de fundos a atribuir temos mais questões a chegar portanto será divulgada dentro do segundo já há questões a chegar a última pergunta será possível o CCM modificar a janela de submissão após indicar em primeiro lugar aquele que escolheram sim é a resposta de Lindsay tal como as cartas de alocação referiram iremos pedir às equipas do fundo global para que estejam em comunicação com os CCMs para que haja um registro do CCM na janela de submissão para cada um dos pedidos de fundos que realizarem iremos manter um registro destas inscrições no sítio da internet do fundo global de forma que todas as partes interessadas externas possam ter visibilidade sobre a forma como se completou o pedido dito isto é muito flexível mesmo se o país almeja a janela 1 deverá registrar esta janela 1 e se houver alguma emergência e no final apenas não conseguem cumprir e precisam de usar a janela 1 tudo bem também poderemos gerir-lo não há problema e o CCM irá registá-los para que haja uma diferente janela de submissão espero que isto ajude e não é difícil não há problema a nossa recomendação como referi vai no sentido de se registarem para a janela de submissão que almejarem muito obrigada Lindsay parece que eram estas todas as perguntas por agora talvez eu possa mencionar rapidamente que também planeamos partilhar orientação dos fundos correspondentes no sítio da internet portanto estejam atentos e portanto os nossos participantes poderão almejar encontrá-los vamos então passar a palavra à tarde bem eu creio que não há perguntas de momento se calhar esperamos mais um minuto para ver se aparece mais alguma pergunta e depois vou devolver ao apresentador para alguns comentários finais bem há uma pergunta portanto se calhar vou começar a ler enquanto a equipa está a recebê-la eu gostaria de saber se estes fundos da correspondência RCH podem ser incluídos nas atribuições C19RM ou têm sido incluídos no pedido de financiamento G67 especificamente sim bem estes fundos correspondentes deveriam ser incluídos aqui a ideia é que estes fundos sejam aditivos e catalíticos nessa correspondência portanto deveriam estar alinhados holisticamente no pedido de financiamento Ora bem não há mais perguntas no chat portanto eu não sei se algum apresentador tem alguns comentários para encerrar antes de encerrarmos o webinar quero mencionar apenas uma coisa acabei de acrescentar um link no chat para todos ou seja o globalfund.org eu utilizei o inglês portanto esse link que acabei de pôr no chat é onde há orientação para as condições dos fundos correspondência vão ser publicados no nosso site do globalfund e também vamos ter uma visão genérica das quantias por país e por área de prioridade que foram distribuídos em cada carta portanto esse é o link onde os financiamentos catalíticos estarão disponíveis e também as iniciativas estratégicas com links diferentes mas nesse site micro dessa página vão ter outra informação sobre financiamento catalítico muito obrigado Lindsay parece que apareceu outra pergunta indo agora eu gostaria de saber se há aqui algum formulário separado para os financiamentos correspondentes ou é o caso para a distribuição acima não há um formulário separado há uma pergunta no formulário do pedido de financiamento correspondente onde o candidato tem de responder como lidaram com estas condições e como vão distribuir estes financiamentos na distribuição do financiamento mas a quantia exata não está no formulário separado tal como o formulário de alocação acima está dentro no quadro de desempenho e orçamento detalhado muito obrigada Lindsay ora bem Emily não sei se quer uma palavra de encerramento ou os outros apresentadores ou então vamos encerrar o webinar certo muito obrigada não tenho nada a acrescentar do meu lado e quero agradecer o tempo de todos que estiveram presentes e pela vossa participação e parceria muito obrigada muito obrigada portanto muito obrigada a todos os apresentadores e aos participantes por estarem nesta sessão hoje como mencionaram vamos partilhar as apresentações e o link para a gravação por e-mail a todos os participantes registados nos próximos dias portanto muito obrigada mais uma vez e até a próxima e até a próxima e até a próxima